bosta do utoba prazer meu nome é flávio mais conhecido como flavinho de outros vídeos a porta muito falando caralho obrigado mora aqui na vila do pedro nunca 10 tá ligado então cara hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô revoltado sabe que eu tô revoltado essas pessoas se facebook colocando foto de perfil de quando elas eram criança velho elas eram bebês cara acho que então ganha um like para a maioria da galera da risada da tua cara só idiota da risada porra um bebê que é bonito todo bebê tem cara de joelho tem cara de joelho sem mancada mentira meu joelho não tem cara de bebê mano ó esse dia se mancada eu vendo meu facebook aqui bem de boa de noite né cara que vem alguma coisa interessante né uma menina ai tal pessoa trocou sua foto de perfil cara a menina tinha cara de louca quando era criança ser mancada mesmo tinha cara de louca velho aí eu olhei seus comentários ai que fofo a não sei que pô pra que mentir velho não precisa mentir mano ser mancada olha sei lá mano mas tipo se a pessoa era feia quando era criança ela continua feia eu não quero saber como que ela era quando era criança tá ligado tipo se eu tiver uma namorada assim ó ela foi bonita agora mas eu não quero ver como que ela era antes vai ser na área feia né vai saber né mandou até desistir da causa né mas olha eu não fico revoltado essas coisas sim porque olha é coisa que não precisa cara como meu amigo jonas falou agora a pouco pô é dinheiro das crianças eu tô colocando só de criança e quando for o dia do ginecologista entendeu tipo não tem um porquê tá ligado não tem um porquê para que as meninas talarica também cara tipo não sabe que a mina ama o piali vai lá e fica tipo no cara e ainda se paga de amiguinha a judeu e pô ai ela é minha irmã vou matar o amor dela ai vai tomar no cu piranha não daí vai lá e começa a chorar ai não sei o que por causa dessa pessoa não sei o que mas é por causa da outra e ele não tá nem aí e ele não tá nem aí para a gurinha a gurinha vai lá se declara no face e chora para o piacho a joelha a pele mas não pegou o pé na bunda sinceramente sabe o que eu falo pra essa menina ai tudo é um cara cara que coisa aqui vão aprender a limpar a bunda vou lavar uma roupa lavar uma louça tua mãe isso é falta de louça vai tomar no cu é falta de cinta mesmo pode ser no meu tempo não tinha isso não sou tão velho mas no meu tempo não tinha essas coisas não menino de 12 anos aí com um filho nas costas vai tomar vai aprender a limpar a bunda tomar no rabo mano fica com essa lavação de roupa no festivo cai 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 ai porque ele é meu ele é meu ele é meu sua recalcada vai tomar no teu cu vai lavar uma louça que você ganha mais ah se fudeu já ficou revoltado já também olha eu tô bravo já hashtag momentos Flávio revoltas hashtag Flávio revoltas aí ó pra bônus mesmo vou até mexer no meu face aí meu fotinho de criança tchau beijo se você gostou do vídeo curta se você não gostou curta do mesmo jeito vai lá curta do mesmo jeito comentem dê a sua opinião porque eu acho que todo mundo tem direito a sua opinião toda na minha aqui se você tem uma opinião diferente faça um vídeo aí e debatendo comigo onde bater nós dois e eu vá nos comentes aí que já era fechou é mais um vídeo sonagem é nós sonagem estamos juntos gostou então encaminhe com seus amigos olha tá esperando